Olá, neste tutorial vamos falar sobre como realizar a consulta de processos e documentos protocolados na NEO. Acesse a página do processo eletrônico da NEO e clique em consulta processual e depois em acessar. Para prosseguir, será necessário realizar o seu login. Se for o seu primeiro acesso, clique em criar conta e faça o seu cadastro. Após o login, a tela de pesquisa será exibida. A pesquisa poderá ser realizada utilizando um número único de protocolo composto por 15 algarismos. Caso tenha, você deverá informar o número de protocolo no campo correspondente e clicar em pesquisar. Se você desejar fazer uma consulta genérica, utilizando um ou mais termos que possam remeter ao conteúdo do documento ou processo desejado, utilize o campo livre. Para facilitar a sua busca, preencha também o campo período. Para acessar as informações do documento ou processo, clique sobre o seu número. Na tela, você terá acesso às principais informações sobre o protocolo, como, por exemplo, sua situação, trâmites e outras informações. Para receber notificações de tramitação de um protocolo, você poderá fazê-lo clicando sobre a opção. Caso queira acompanhar esse documento ou processo, clique aqui. Ou, para removê-lo de sua lista de interesse, clique na opção. Caso não queira mais acompanhar esse documento ou processo, clique aqui. Para fazer o download do processo ou documento, clique sobre o botão Download ou sobre o ícone de PDF disponibilizado na tela. Mas atenção, protocolos restritos ou não disponíveis para consulta não poderão ser baixados. Os protocolos ostensivos não disponíveis para consulta poderão ter o acesso solicitado pelo usuário a partir do botão Solicitar acesso. Tão logo o protocolo esteja disponível para download, o usuário receberá uma confirmação no e-mail cadastrado, informando o atendimento de sua solicitação. Os protocolos de caráter restrito, por sua vez, poderão ser acessíveis apenas por solicitação realizada via Lei de Acesso à Informação ou Sistema ESIC, situação em que o usuário deverá comprovar documentalmente ser parte interessada naquele protocolo. A equipe do Protocolo Geral da ANEL está à disposição para esclarecer dúvidas pelo telefone B1-2192-8660 ou pelo e-mail protocolo-geral-aneel.gov.br. B1-2196.00 B1-2196.000 B1-2196.000 B1-3197.000 B1-2207.000 O que é isso?